Ainda falando sobre as ações da Prefeitura de São Bernardo, você conhece o Renda Abrigo? Ainda não? Então acompanhe mais detalhes em nossa reportagem. A Prefeitura de São Bernardo deu início na última segunda-feira ao processo de recadastramento de famílias do programa Renda Abrigo, que consiste no auxílio de até 315 reais para as pessoas destinarem despesa com aluguel, deixando sua habitação de risco. Os atendimentos vão ocorrer até o dia 3 de fevereiro na sede da Secretaria de Habitação, na Rua Jaquem, nº 61, no bairro Rú de Ramos, das 9h da manhã às 4h30 da tarde. Ao todo, 2.631 famílias recebem mensalmente o valor do município, que foi instituído em 2007. É importante ressaltar que o titular do benefício apresente os seguintes documentos, RG, CPF e cópia simples do contrato de locação. Se o valor da unidade apresentada pela família é menor, ela recebe o limite deste custo. Além das famílias em área de risco, são contemplados também moradores que foram remanejados pela Prefeitura por conta de obras. O programa Renda Abrigo faz parte da Secretaria de Habitação, que busca controlar a ampliação de moradias irregulares em assentamentos precários, especialmente em áreas de proteção aos mananciais.